Bom amigos internautas, nós estamos aqui na Vecinal 13, mais precisamente no lixão, na divisa do bairro Vista Verde. A gente recebeu ligações e mensagens de alguns moradores aqui do bairro, pedindo para que a gente viesse aqui fazer uma matéria reclamando sobre a situação do lixão. Os moradores reclamam da situação, do odor insuportável que as famílias são obrigadas a viver. Essa casa, como você está vendo, o lixo já está no terreiro. As famílias pedem providência. Vocês são responsáveis pela igreja? No momento do culto, como é que é o culto? O que isso prejudica tanto aqui? Prejudica bastante por causa da fumaça, né? Às vezes a gente deixa de fazer o culto para carregar fumaça, porque arde os olhos da gente. Aí não tem como, aí a gente fica dentro de casa, trancado. Já teve algum problema de saúde que vocês podem relacionar isso a essa fumaça, a esse odor que vem do lixão? Já, eu mesma já tive, porque eu coloquei a falta de ar. Tive que ir para a emergência, porque eu coloquei a falta de ar e também por causa da fumaça, que prejudica a gente. Muito fedor, muito grande. Qual o desejo de vocês? Qual é a reivindicação da população para o governo municipal? É providenciar a retirada desse lixão, né? O mais rápido possível, porque eles falam que vai tirar, falam, falam e nunca tiram. Passa ano, sai ano e ninguém tira, né? Vocês já procuraram também a direção do bairro? Já, já fizeram várias reuniões aí, falaram que iam fazer reuniões aí e tal. E foram atrás lá e do pessoal lá na prefeitura e falaram que ia tirar, que não sei o que. É sempre a mesma coisa que falam para eles. E até hoje não vi que tiraram nada nem desse lixão. Porque a culpada também é nós. Porque tem gente que vem lá do centro e joga lixo na beira da estrada. Nem chega no lixão, porque eu mesma já vi. Nem chega no lixão e joga lixo na beira da estrada. E a gente tem que passar desvando o lixo. E muitos carros também. Eu já vi muitos carros aí jogando lixo no meio da rua. Por um lado, o governo diz para a gente que já tem feito o trabalho paliativo. Vem fazendo constantemente o trabalho paliativo, que é de empurrar o lixo mais para dentro. E também fazer esse serviço de limpeza na área. Uma coisa que a gente observou aqui também é que o lixão já tem grande parte de área verde, né? O que já tem mudado um pouco o cenário. Mesmo assim, as famílias continuam na situação, sendo obrigadas a viver com o mau cheiro aqui do lixão. Eles pedem a retirada do lixão. Isso é o que pedem os moradores. Por outro lado, o governo também diz que o loteamento está de forma irregular. A gente, acompanhando um pouco da lei que regulamenta a criação dos loteamentos, o loteamento não pode ser criado a uma distância, tem que ser criado a uma distância mínima de 500 metros de uma área de lixão. O que não é o caso aqui. A gente já pode ver que o loteamento já está quase aqui dentro do lixão. Mais abaixo aqui do lixão também tem uma nascente, que acaba sendo prejudicada com o chorume daqui do lixão, que acaba descendo também, prejudicando essa nascente, que já foi também motivo de várias discussões. O governo também diz que o loteamento está de forma irregular, que não tem licença ambiental, que não tem licença da prefeitura para que esse loteamento pudesse acontecer. Essas informações você acompanha na entrevista que a gente fez com o representante do governo municipal. Mais uma vez, a gente está sendo procurado por vocês, porque a população procurou, a respeito do lixão de Brasil Novo. Esse é um problema que se estende há muitos anos. O lixão existe lá desde que se existe Brasil Novo. O lixão existe lá. Infelizmente, existe feito do lado do lixão, a menos de 50 metros, um loteamento. A pessoa tinha um lote rural, simplesmente loteou essa propriedade, sem tirar a licença ambiental, sem tirar as licenças na prefeitura, porque se fosse fazer a licença ambiental e tirar a licença de prefeitura, ele não teria sido autorizado a fazer o loteamento naquele local, porque tem uma distância mínima entre o novo loteamento e um lixão já existente, porque o lixão já era uma área consolidada. Então, o próprio código do município diz isso. Então, como ele nunca procurou a prefeitura para tirar esse licenciamento, ou se procurou em outro mandato, foi informado que não teria como fazer, ele simplesmente fez o loteamento completamente irregular. E hoje, a população que comprou os terrenos vive lá com esse problema, e a prefeitura também. Nós temos o aterro sanitário, mas nós não temos um maquinário para fazer o aterro funcionar. Só o maquinário hoje, para o aterro funcionar, fica mais de 3 milhões, quase 4 milhões de reais. E a prefeitura hoje não dispõe desse recurso para comprar esse maquinário para botar o aterro para funcionar. O que a gente vem fazendo no aterro, Valdemídeo? Aliás, no lixão, desculpa. A gente vem fazendo aquele compromisso que a gente fez com a população. A gente está, nesses dois anos, por duas vezes, a gente esparramou completamente o material com o trator de esteira, fez algum tipo de cobertura. Sempre que está um pouco cheio, as máquinas da prefeitura também vão lá e abrem os acessos. Quando as pessoas, que infelizmente, Valdemídeo, as próprias pessoas vão começando a jogar lixo quase que dentro da estrada, a gente vai lá e reabre. Mais um compromisso que nós fizemos com a população de lá era de colocar um vigia. Interessante. Eu acho que o Brasil Novo é o único município que tem vigia para vigiar um lixão, porque as pessoas iam lá e colocavam fogo. Então, hoje, diminuiu muito isso, porque tem dois vigias trabalhando lá hoje. Cada noite trabalha um para que se evite esse problema das pessoas estarem colocando fogo lá. Então, o que é possível a prefeitura fazer, a prefeitura está fazendo. A população tem essa ciência, tem essa certeza que a gente faz tudo que está ao nosso alcance. Agora, tem coisas que a gente não consegue resolver tão rapidamente como a gente esperava. Vamos tentar conversar também com alguém que represente o loteamento aqui, para falar para a gente quais são os trabalhos que eles vêm fazendo, ou quais são as providências que vêm sendo tomadas na tentativa também de ajudar a esses moradores a buscar a solução para este problema, que é o problema do lixão em Brasil Novo. Aqui do meu lado está o seu Roberto Salles, também conhecido como Roberto Preá. Ele que é evangélico, é cantor e também administra o loteamento Vista Verde. E nada melhor do que conversar com quem está à frente disso, para a gente entender um pouco das situações. Sr. Roberto, a gente conversando sobre isso, recebemos as reclamações de moradores lá do loteamento, relacionado principalmente à questão do lixão. E o governo diz que o loteamento Vista Verde ainda está irregular, de que alguns serviços tornam-se impossíveis de ser prestados, principalmente por essa parte das irregularidades do loteamento. Eu pergunto para o senhor, enquanto coordenador do loteamento, enquanto dirigente da direção de lá, o que já tem sido feito, como é que está sendo essa conversa com o governo, na tentativa de solucionar esses problemas? Bom dia a todos, né? Na verdade, a gente foi notificado sim, só que a documentação, toda a documentação está na nossa assessoria jurídica. Já foi dada a entrada na SEMA. E o que cabe a nós, como diretor do loteamento, a gente vai fazer em parte de documentação. E depender de nós, na parte de documentação, a gente já está fazendo, tá? E licenças. Quais foram as cobranças que o senhor já fez também ao governo com relação a esses serviços públicos que deverão ser prestados ao loteamento Vista Verde? Bom, na verdade, o loteamento Vista Verde, o poder público, ainda não pode fazer nada. A gente é conhecedor disso. Até porque nós precisamos regularizar a questão de documentação. Mas quando a gente faz o loteamento, 35% da área, inclusive os logradores, ou seja, as ruas, são da prefeitura. A gente cede isso. E depois segue-se para aprimorar o resto da documentação. Depois da documentação feita, aí se paga o IPTU, se paga a eliminação pública. Aí sim, aí o poder público pode, então, estar investindo também no loteamento. Então é isso. As famílias nos procuraram, nós viemos mostrar o problema e buscar as respostas desejadas pelos moradores. Enquanto nada disso acontece, A gente segue aqui acompanhando o drama das famílias que sofrem com o mau cheiro do lixão e de famílias que usam o espaço para tirar desse monte de lixo o sustento da família.